A filiação do governador Carlos Moisés da Silva no Republicanos já provocou a primeira baixa do partido aqui em Santa Catarina. O vice-prefeito de Florianópolis e futuro prefeito da capital, o empresário Topazio Silveira Neto, vai formalizar hoje o cancelamento de sua filiação no Republicanos. Ele decidiu que durante a campanha política vai ficar sem partido, sem filiação, mas vai apoiar o prefeito Jair Loureiro, que é candidato a governador pelo União Brasil, ele que é presidente do partido no Estado. Neste início de semana, foram confirmadas as renúncias dos secretários da Saúde, André Mota Ribeiro, do Desenvolvimento Econômico, Luciano Burigon, e da Associação Social, Claudinei Marques, todos da atual administração estadual. Marques já faz parte do Republicanos, está filiado do partido. André Mota e Luciano Burigon deverão formalizar a inscrição no Republicanos, seguindo aí o governador Carlos Moisés. Moisés foi convidado para ir à Brasília e participar da filiação do vice-presidente da República, Hamilton Mourão, no Republicanos. Outras lideranças aqui no Estado também deverão participar deste evento. Nos meios políticos, continua repercutindo o ocorrido no final de semana em Bombinha, no litoral norte do Estado. A deputada Paulinha, que está sem partido, quis mostrar serviço e chamou o governador Carlos Moisés da Silva ao palco durante o show do grupo Raça Negra. Quando o nome do governador foi mencionado, participantes vaiaram o chefe do Poder Executivo e alguns até lançaram algumas expressões consideradas ofensivas. O vídeo deste episódio viralizou nas redes sociais da internet. Estavam presentes cerca de 15 mil pessoas. A atitude política da deputada acabou prejudicando o governador do Estado. Na apresentação musical de qualquer grupo, de qualquer banda, convidar um líder político para subir ao palco, como fez a deputada Paulinha, é uma temeridade. Qualquer liderança, por mais popular que seja, corre o risco de receber vaias e críticas durante o espetáculo. E o presidente estadual do PSD, o deputado Milton Obos, da região do Alto Vale do Itajaí, tinha agenda para ontem uma reunião com o presidente estadual do MDB, Celso Maldânia. O encontro em função de problemas ficou para a próxima semana. Na pauta, alianças políticas para 2022. Está todo mundo conversando com todos. Hoje, haverá uma nova reunião dos cinco partidos que conversam sobre formação de uma ampla coligação aqui no Estado. Participação dos líderes e dirigentes do PSD, União Brasil, PP Progressista, PSDB e Podemos. Hoje, o presidente estadual do PSD, o deputado Milton Obos, vai ter reunião em Balneário Camboriú com o prefeito Fabrício de Oliveira. Felicidades e até amanhã. É a 3 bilha de Formação das hotens limpe ¿ Piano 1.2.3.3.3.4.3.3.3?